A gente trouxe a tua reportagem na semana passada e a gente vem conversando muito sobre isso aqui, né? Precisamos encontrar e punir, entender todo esse escândalo. Bolsonaro e a sua trupe deram depoimento à Polícia Federal na semana passada, mas é muito importante também a gente entender qual o motivo do recebimento dessas joias, né? O que veio em troca. E aí, nessa tua matéria da Piauí, a gente tem aí alguns indícios, né? Então, na tua matéria você mostra que, ao mesmo tempo em que o presidente acumulava joias, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Baháin quase triplicaram o faturamento com exportação de petróleo e produtos no Brasil. Vou pegar o número aqui rapidinho antes de mandar para você, mas você comenta aqui na tua matéria que os sauditas fecharam o ano de 2022 tendo exportado 4,5 bilhões de litros de petróleo para o mercado brasileiro, um aumento de 40%, gente, em relação a 2018, quando esse volume chegou a 3,2 bilhões de litros. Então, o faturamento foi absurdo durante o governo Bolsonaro, dá um indício aí do motivo do recebimento de tantas joias. Não, André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Vivian, bom dia, William, bom dia, Eduardo. Muito legal estar aqui, gente. Prazer mesmo estar aqui com vocês. É isso. A gente está, desde o começo, aí tentando esmiuçar um pouco esse outro lado da história das joias, esse material, como você coloca, ele é revelado lá no começo de março. Foi uma série de reportagens que fiz junto com a Adriana Fernandes, a repórter do Estadão. E aí a gente vem perseguindo, Vivian, o interesse disso. É dinheiro sempre. E dinheiro como? Por onde? De que forma? De onde saiu? Então, alguns indícios a gente já tem e tem perseguido isso, principalmente nesses países que a gente já sabe que presentearam em cheiro o governo Bolsonaro, o ex-presidente, de tudo quanto é tipo de joia, é completamente fora do padrão de comportamentos internacionais. Então, levantamos o que havia nesse material agora, feito para a revista Piauí, em relação à Arábia Saudita, especificamente, em relação aos Emirados Árabes, que é um conjunto de sete federações que você tem ali, Abu Dhabi, por exemplo, deles, que são independentes da Arábia Saudita e também do bem. E o que a gente vê é uma chuva mesmo, como a gente agora está descobrindo o resto, de tudo quanto é tipo de joia, de conjunto, de diamante e tal. Comparando com o que a gente teve com o governo Trump nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, era pouco mais. Soma ali todos os regalinhos que os árabes deram para o Trump no governo dele, soma cerca de mais ou menos 250 mil reais. Se for falar em realidade, não é nenhum relógio que o Bolsonaro trouxe das Arábias ali. E por trás disso está esse movimento. Você citou um dado importante. A gente quis olhar na questão do petróleo. Não era só o valor. Porque o petróleo oscila muito. O preço sobe, sobe bastante, explode, desce e tal. Vamos ver a quantidade. Como é que é isso? Quantos litros de petróleo? A coisa aconteceu. Então é isso. Você tem uma realidade com o pessoal da Arábia Saudita, que o volume de petróleo que veio para o Brasil com a Arábia Saudita cresceu 40% no governo Bolsonaro. Chegou aí a 4 bilhões e meio de litro em relação a quando ele chega até 2022. Se você pega esse volume em relação aos Emirados Árabes, aí a coisa é uma loucura. Quadruplicou o volume. Quatro vezes mais. Você sai de 400 milhões de litros para 1.9 bilhão. Quatro vezes mais o volume de óleo importado pelo Brasil. E vamos lembrar, os Emirados, aí a gente fala bastante de Emirados, compraram aquela refinaria da Petrobras, que foi vendida a Landufo Alves, que era uma das mais antigas do Brasil, na Bahia. Comprou e todo mundo disse, não sou eu que estou falando, assim como esses dados, também vou deixar bem claro aqui. Ah, de onde ele tirou esses números? Da Agência Nacional de Petróleo. Dados oficiais que foram compilados durante o governo Bolsonaro. Então, assim, está tudo lá. Não há dúvidas sobre isso. Essa refinaria foi metade do preço. Também não sou eu que estou falando. Foi a XP Investimentos que falou. Foi o pessoal que estuda. A gente tinha vários estudos da área do petróleo, de associações que mostraram que está barato demais. E a mesma coisa a gente viu em relação ao Bahrein. Diga, em relação ao Bahrein? Em relação ao Bahrein, Eduardo. O que a gente vê é o seguinte. A gente não comprava o óleo deles até 2018. Não comprava. O Bahrein é um país pequenininho, menor que a cidade de São Paulo. É uma pêndice ali, do lado dos Emirados Árabes. A gente não comprava o óleo deles. A gente comprou 240 milhões de litros no governo Bolsonaro. Abrimos uma embaixada naquele país. Alumínio. Não comprava. 30 milhões de quilos de fios de alumínio, que é um grande produto também que eles exportam. Não há para dizer que é errado fazer negócio com o país árabe. De jeito nenhum. Ótimo fazer negócio com o país árabe. Mas o que a gente está vendo, que ao mesmo tempo em que esses presentes completamente fora do padrão, com visitas sucessivas, Eduardo Bolsonaro levando a família, fazendo foto ali, vestido de shake, sem parar, vai pra lá, vem pra cá. Bolsonaro também manda comitiva. É teleconferência direto. É realmoço e reuniões das embaixadas no Brasil, muito acima do padrão, muito fora do histórico. Por trás desses presentes todos, está aí, gente, o resultado. São negócios, inúmeros negócios, mais promessos, ainda que nem aconteceram nesse período. É o que a gente viu. André, deixa eu te fazer uma pergunta especial sobre o bar. Porque com a Arábia Saudita o Brasil sempre teve relações, ainda que não fossem relações tão próximas quanto o Jair Bolsonaro criou, ele chamou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita de irmão, o cara que comandou o assassinato e o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada na Turquia. Essa relação com o Bahrein é a mais esquisita de todas. A gente lembra que em março de 2022, o Eduardo Bolsonaro fez uma viagem secreta, sigilosa, urgente, autorizada pela Câmara dos Deputados para lá sem saber o que ele foi fazer. Essa relação e essa manutenção de uma embaixada fantasma com vários veículos de comunicação, inclusive a Thaís Bilenk, lá da Piauí, trouxe sobre essa embaixada lá no Bahrein, é a relação mais esquisita de todas. E a mais que não tem explicação. O que o Brasil ganhou com isso, a gente não sabe. O que a família Bolsonaro ganhou, aparentemente, a gente está descobrindo agora, né? É, a gente está descobrindo agora, William, e descobrindo de um jeito maluco possível. Porque é o seguinte, você tem razão, foi aberta uma embaixada na capital, uma Nama, no Bahrein, e não chegou a nem ter um embaixador propriamente dito, oficializado, botaram lá um tipo de secretário, um representante, algo assim, e tinha essas viagens, essa relação constante, né? Essa que aconteceu do Eduardo Bolsonaro, muito bem lembrado, foi pra lá, foi num dia jato, autorizado pelo Arthur Lira, voltou no outro dia. A gente está atrás dessas informações, compilando essas coisas. Agora, sim, eu digo que é um enredo, a coisa vai testando limites, assim, realismo fantástico. No caso do Bahrein, é um caso que a gente não foi conhecer, agora, nos desdobramentos das matérias, por meio da investigação da Polícia Federal, que quebrou o sigilo entre eles do tenente-coronel Mauro Cid, o auxiliar do Bolsonaro, e revelou aquela existência do Patek Filipe, o relógio, super relógio de ouro, que sequer o Bolsonaro declarou que havia recebido esse presente. Quer dizer, esse presente, ele foi escamoteado, ele foi escondido, foi trazido como um amba mesmo, pro Brasil, foi vendido nos Estados Unidos, as investigações mostram isso, esse daí que está aparecendo na tela agora, esse Patek Filipe, foi vendido, é um relógio caríssimo, a gente está falando de relógio de 300 mil reais, 350 mil reais, foi vendido junto com o Rolex, o famoso Rolex daquele conjunto de ouro, ouro branco e diamantes, que o Bolsonaro ganhou, neste caso da Arábia Saudita. Então, o Mauro Cid vai e pega esse conjunto Rolex, Patek Filipe, que não declarou, o Rolex estava declarado no Brasil, e vende como muamba, é esse conjunto que lá fora, quando o advogado Frederic Wassef vai recuperar, e aliás tem uma coisa aqui, deixa eu aproveitar para esclarecer isso, gente, o Frederic Wassef vai numa loja de relógios, porque lá é de relógios, recuperar o Rolex, ele não pega o Patek Filipe, que é esse que o Bahrein deu, William, você está mencionando, este é o que o Bahrein deu, ele só pega o Rolex. Por que ele não pega o Patek Filipe? Porque ninguém conhecia esse relógio. E eles não imaginavam o desdobramento disso, que a Polícia Federal um dia ia lá quebrar, cara, tem mais esse relógio aqui, apareceu esse relógio, olha isso, então, a ordem que o Frederic Wassef recebe, que até agora ele está fechado aí, sete chaves para contar quem é que deu a tal ordem para ele, para trazer apenas um relógio, apenas o Rolex, enquanto ele está nessa loja de relógio, o senhor Mauro Cid está em outra loja, pegando as demais peças do mesmo conjunto. Naquele dia ele saca 35 mil dólares para pegar as outras peças. Então, a gente está vendo muita coisa em torno de Rolex, 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 porque o assunto pega, uma marca conhecida e tal, mas tem um pacotão que fazia parte com esse relógio, que estava em outro lugar, e no mesmo dia, o senhor Mauro Cid está lá recuperando. Acho que é legal lembrar isso para deixar claro aqui também.